Oi minha gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaísa. Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Eu tô num lookinho bem diferente do que vocês costumam ir ver, olha só. Lookinho de academia, por quê? Porque eu tô em Macaboo e eu fui malhar. E agora eu voltei, hoje é sábado e eu preciso limpar minhas celas. Gente, eu tô pra limpar essas celas desde o final de 2021. Não limpei, fiquei enrolando, enrolando, porque é muito chato. Mas já estamos em 2022, na primeira semana eu preciso cumprir isso, porque a semana que vem tem prova. Eu vou pra prova com cela ferrada, feia, suja? Não, eu não vou. Então, partiu limpar. É, não tem jeito, galera. Vou ter que fazer isso, vou ter que fazer sozinha, porque a frete tá trabalhando. Então, vamos lá. Vou começar pela minha dineuprene e eu vou mostrando tudinho pra vocês. Aqui temos um problema, eu tô sem meu ring light aqui, eu tô sem meu tripé. Então, eu vou tentar botar aqui em algum lugar que dê pra vocês verem. O que eu vou pegar? Vou pegar um pano. Na dineuprene eu não vou jogar água, eu vou limpar com um pano úmido, tá? E eu vou limpando, vou mostrando pra vocês e vamos lá. Ô, gente, não repara bagunça não, que aqui é o quartinho de guardar bagunça realmente aqui na casa da minha sogra. Peguei dois panos, peguei os mais velhinhos que eu achei, porque, né, vai ficar com lama, já até sei. Cevada tá aqui fazendo arte. Cevada, você tem que parar de fazer arte, menina. Mel. A Mora não tá aqui hoje, a Mora tá com a minha sogra. Aqui minha cela eu botei no chão. Por quê, gente? O sofrimento começa agora, Brasil? Porque essa minha cela aqui pesa 25 quilos. Eu vou ter que tirá-la daqui de cima, vou botar essa aqui. Vamos sofrer, amor, vamos sofrer. É isso aí. Pessoal, vamos começar os trabalhos. Vamos lá, minha cela tá aqui. Eu vou primeiro umedecer o paninho e eu vou começar a passar, porque essa aqui realmente ela não tá muito suja. As que estão mais sujas são as minhas de couro, mas eu vou começar por ela, que é que menos vai me dar trabalho, então vai ser mais rápido. Vou umedecer o paninho aqui. Oi, gente. Eu vou passar o paninho úmido nela toda, tá? Eu não vou passar só onde tá sujo, não. Eu vou passar nela toda. Tem umas partes que estão mais sujas, tem parte que agarra mais poeira. Geralmente na parte de trás da cela, depois do assento, fica muito sujo, fica muita poeira. E aqui dos lados também, que é onde bate mais lama, né, quando o cavalo tá correndo, enfim. Ela é uma cela que tem muito detalhe. Se vocês repararem aqui, ó, detalhe, detalhe. Essas coisas agarram, agarram muita lama, muita sujeira. Óbvio que aqui eu vou dar uma tensão maior pra ir limpando. Mas, no geral, ela tá bem inteira. O que eu vou ter que, acho que, jogar uma água vai ser essa barrigueira. Vamos ver, porque ela nem tá muito suja. As outras estão mais sujas. E aí a gente vai limpando. Pessoal, eu reparei aqui, ó, que ela tá suja aqui, ó. E isso aqui não vai ter como eu tirar com pano. Então, eu já vou deixar ela aqui, que eu vou lavar ela no tanque. Vou pegar uma escovinha. Ah, já tem uma escovinha aqui. Eu vou lavar. Tá. Taísa, mas vai sujar de novo? Vai sujar de novo. Mas a gente tem que cuidar, né? E olha aqui, minha peiteira. Eu vi agora que tá assim, cara. Isso aqui, ai, não é mofo? É lodo? Sei lá qual o nome disso. Vamos ver se eu consigo dar um jeito. Aqui tava muito, muito, muito. Eu consegui tirar. Vamos ver. Vou tentar aqui. Vou filmar pra vocês. Vamos ver o que é melhor aqui. Vou até tirar uma foto pra gente ver o antes e depois. Gente, agora eu vou começar a lavar. Na verdade, eu já lavei a outra parte. Vou lavar essa parte aqui. Eu já lavei a preta, ó. A parte preta já tá lavadinha. Passei a escovinha com sabão de coco e agora eu vou lavar essa aqui. Essa aqui, gente, não tem muito jeito de desencardir, não. Eu vou tirar essas coisas que tão agarradas aqui, ó. Pelo, ó. Pelo, areia, lama. Gente, olha que belezinha. Consegui tirar todos os pelos e todas as lamas que estavam por aqui, ó. Eu falei pra vocês que nem ia ter como deixar branca, né? Não tem como. Mas ela tá limpinha. Aí deixei aqui pra ter caído. Ô, caramba. Deixei aqui pra ela ir escorrendo enquanto eu vou terminando de fazer as coisas. Ai, peraí. Aí, agora sim. Ó. Tá limpinha, bonitinha, pra começar 2022. Gente, troquei elas de lugar, ó. Botei a de cor ali, a pesada. De 25 quilos. A outra que eu já limpei, ó. Agora ela vai secar, ó. Ainda tá um pouquinho molhada. Mas limpinha, bonitinha. Isso aqui, gente, foi conforme eu fui usando, foi tipo machucando ela, ó. Ah, como eu sei que vocês vão me perguntar, essa cela aqui é da Classic Tech. Ó. Linda, maravilhosa, limpinha. Essa aqui, vocês vão perguntar também, essa é da Master, porque ela é de peso. E aqui, ó. Carrego meus pezinhos aqui. E aqui dentro. Tá? É, eu mandei fazer, tá? Não encaixei pra vender assim, então eu mandei fazer, botei os pezinhos, tudo que eu queria e tudo mais. Ó, minhas companheiras. Minhas principais companheiras de limpar cela. Sempre que eu venho limpar, assim que eu venho gravar aqui embaixo, elas vêm junto. Agora vamos começar o trabalho da outra. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau. Ô, gente, como essa aqui tem mais detalhe, assim, ó, de concho dessas coisas, eu passei primeiro o pano, aí depois eu vim com a escovinha. E pelo visto eu vou ter que vim com a escovinha de novo, ó, porque ainda tá agarrado alguma coisa. Aqui eu fiz a mesma coisa, aqui já tá bem mais limpinha, ó, essa aqui tá limpinha. Aí aqui caiu o concho, olha que triste. E aqui deu uma descascada, isso aqui, gente, tava tudo de lama, eu limpei o máximo que deu pra ficar branquinho de novo. Aqui eu não tô conseguindo nem alcançar com o pano, mas, ó, aqui já tá tudo limpinho, ó, não tem poeira, mas... Meu reforço chegou, gente. Oi? Ai, gente, tem mais uma pra você lavar, ó. Não, essa vai ficar pra outro dia. Essa eu não vou usar na prova, ó. Esperar apodrecer. Apodrecer, ó, apodrecer a sua cara. Você deveria me ajudar. Ó, vai bater aí. Olha, gente, finalmente terminei as duas. Estão as duas limpinhas. Essa peiteira aqui não é dessa cela. Ela tá aqui, não sei porquê. A peiteira aqui é dela. A original nem sei por onde anda, mas aqui eu coloquei nela. Também é da Master, eu não sei onde tá. E o Fred, a gente tava procurando e a gente não sabe onde tá. Olha como os conchos ficaram limpinhos e lindos de novo. Pena que aqui saiu, né? Fazer o quê? Olha que lindosso, uhul! Ó, limpinha, pronta pra 2022. Limpinha, pronta pra 2022. Essa peiteira aqui também é Master. Esse levantador de peiteira é velho. Aí eu botei aqui, eu tenho que conseguir um levantador de peiteira do conjunto dela pra ficar bonito. Aí essa aqui eu vou trocar a peiteira quando eu for pra prova. Vou deixar ela aí com essa e aí eu levo uma lá e troco. Trabalho feito. Ai, ai. Só que ainda tá faltando. Vou mostrar pra vocês o estado de couro que eu tenho, que tem o nome da Miss Squall. Olha isso, gente. Isso tudo é poeira, tá? Ó. Ó. Surreal. Isso tudo é poeira. Ah, meu... Meu concho também quebrou. Só que essa aqui eu não vou vender. Eu vou vender essa aqui de baixo, que é da Protect Horse, que eu não uso. Eu ainda tenho uma novinha da Classic aqui guardada, ó. Então eu vou vender essa aqui. Mas aí eu não vou limpar hoje, porque eu não tenho condição, porque hoje a gente ainda vai pra Araruama. E aí, minha companheira ali... Né, meu amor? Oi, meu amor? E é isso. Viu, gente? Eu não falei que meu reforço tinha chego? Ó o meu reforço. O que você tá fazendo, amorzinho? Fala pra gente. Passando um óleo. Tá besuntada. Durar mais 10 anos. Mais 10 anos? Mas a cela já tem bastante tempo. Eu comprei assim que eu fui pra Amador. Que ano será? 2017, será? 18, 19, 20... Não, acho que mais. Acho que mais. Tem mais, pô. Era esse 2015. Pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo. Limpando as minhas telas. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda tem mais cela pra eu limpar. Então, quando eu for limpar de novo, eu trago aqui pra vocês outro vídeo. Eu tenho uns produtos próprios pra couro. Que eu não lavei aquela exatamente por conta disso. Eu tenho os produtos próprios da Brandy Horse. E eu quero usá-los quando eu for lá limpar essa outra de couro que tá muito ruim. E aí eu vou filmar tudinho pra vocês. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!